Jogos em mídia física, consoles e acessórios é na Games Hunter, links na descrição E aí galera do canal do Estão do Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte Hoje eu quero mostrar pra vocês aqui, segundo a minha opinião é claro, os melhores gráficos de 2019 até agora Já passamos aí os primeiros quase 6 meses do ano, o primeiro semestre, não temos lançamentos agora pro fim de maio E teremos 3 em junho, então não tem muita coisa a ser lançada nesse período Já podemos considerar então basicamente o primeiro semestre de grandes jogos lançados Então vamos falar aqui hoje dos melhores gráficos do ano até agora Segundo a minha opinião, já aproveita e se inscreve no canal, pois são vídeos todos os dias, você não vai se arrepender Deixa o like pra ajudar e ativa esse sininho pra não perder mais nenhuma notificação Sem mais delongas, vamos ver jogo bonito pra caramba Vamos seguir mais ou menos uma ordem de lançamento aqui Então o primeiro jogo bonitaço do ano foi com certeza Resident Evil 2 Remake Um remake incrível que pegou tudo que a gente conhecia lá do Resident Evil 2 do Playstation 1 Refez do zero com uma nova jogabilidade e tudo mais, novidades e trouxe pra agraciar esse remake Afinal, que remake fica legal, fica com graça, se não um remake que deixa o jogo maravilhindo E Resident Evil 2 Remake acertou em todos os aspectos, cara No nível absurdo de detalhes dos personagens e principalmente dos zumbis Que, nossa, se despedaçam de diferentes formas, aí tem muitas reações quando você atira neles e tudo mais Até os cenários que foram recriados aí de forma incrível e bem mais plausível do que antigamente Efeito de iluminação e sombras que dá aquele medo, aquele calafrio absurdo O jogo acertou em todos os aspectos, nos trazendo dos jogos de terror mais lindos já feitos até hoje Uma opinião pessoal que eu não gostei muito no Resident Evil 2 Remake É a paleta de cores dele, cara Eu achei que eles deixaram tudo muito acinzentado E esse costume já vem se repetindo nos cinemas também Quem se lembra que o filme dos filmes da Marvel até um tempo atrás Pensando em Guerra Civil aí Era bem pastelão a cor, era meio cinzentão Sei lá, pra parecer mais real ou algo assim Não entendo esse lance do cinza ser mais real Então eu acho que o Resident Evil 2 Remake, pra ficar melhor ainda Junto com esses gráficos incríveis Podia ter uma paleta de cores um pouco mais viva E com pretos, tons de preto mais escuros, mais pretos e não cinza Felizmente no PC tem alguns mods que permitem que essa paleta de cores seja mudada E deixa tudo muito mais bonito Com as sombras e tal sendo pretas mesmo e não cinzas como estão no jogo normal Mas de resto, é um jogo incrível e um jogo muito bonito Um dos mais bonitos do ano E com certeza o Resident Evil mais lindo já feito até hoje Um jogo que saiu logo em seguida o Resident Evil 2 Remake E que já traz uma perspectiva bem diferente em relação a cores É com certeza Kingdom Hearts 3 Que trouxe aí o jogo mais lindo da franquia Kingdom Hearts Galera tá esperando esse jogo por anos e anos E ele saiu com uma qualidade gráfica absurda Personagens lindíssimos Uma animação perfeita pra cada um deles Cores que saltam aos olhos Efeitos especiais de partículas e tudo mais Espetaculares E o melhor ainda As animações dos personagens da Disney Como um Toy Story por exemplo A Elsa Frozen e tudo mais Esses personagens cara Eles... Você quase não vê diferença em relação ao cinema É a primeira vez que eu vi num jogo Ele ser igualzinho ao que tá no cinema cara É quase a mesma qualidade Claro que o do cinema ainda é mais bonito Mas ainda assim no jogo ficou muito fiel Tão fiel quanto ao que a gente vê no cinema De tão bonito que ficou E até mesmo quando o jogo mostra personagens com feições reais Como é o caso do Piratas do Caribe Que o Jack Sparrow tá idêntico É foto realista parada O jogo acerta até nesse quesito Não só na parte bonitinha de animação fofinha Até na parte realista ele consegue ter gráficos insanos Então Kingdom Hearts 3 Não é apenas um jogo graficamente lindo Mas também uma explosão de cores, efeitos, partículas Personagens e tudo mais É lindo pra caramba Agora esse jogo aqui também saiu com gráficos insanos E muita gente apelidou ele De ser o novo Crysis do PC Cara, olha o apelido mano Porque ele é um jogo realmente bem pesado pra PC Mas que entrega o peso que ele promete Que é o Metro Exodus Um jogo também com gráficos incríveis Com cenários marcantes pra caramba Você saindo do metrô Explorando o mundo acima Até em áreas desertas Né cara, isso é muito legal A gente só conhecia aquela parte de neve Dos jogos antigos Agora a gente vai pra outras áreas E todas estão riquíssimas em detalhes Com muita coisa pra explorar E no PC tá melhor ainda Porque no PC ele tem vários efeitos exclusivos Insanos da Nvidia Como por exemplo O Ray Tracing Que é o lance dos raios de luz em tempo real Refertinho em tudo que é lugar Então você consegue ligar o Ray Tracing no PC Consegue ligar o Hellworks Que deixa o cabelo dos inimigos E dos personagens muito mais real Também bem L'Oreal Paris Podemos assim dizer Ele já é bonito nas versões de console E na versão de PC Tem até alguns atributos a mais Que deixam ele ainda mais estonteante E é claro, mais pesado também Mas ainda bem que esse peso dele compensa Pela sua qualidade gráfica insana É um dos jogos mais bonitos do ano com certeza Outro jogo que também tem gráficos incríveis E que a Ubisoft mais uma vez Se superou no quesito ambientação É o The Division 2 Que tá com gráficos tão bons Quanto o primeiro jogo Claro, melhorados até O primeiro já tinha gráficos insanos Só que aqui O cenário A ambientação desse jogo É de cair o queixo, cara Eles recriaram o Washington DC Lá nos Estados Unidos A capital dos States De uma maneira extremamente fiel Que fica até fotorrealista, cara Eu até fiz um vídeo aqui no canal Em 4K Comparando os monumentos do jogo Com a vida real Tem hora que é difícil de perceber Qual que é o game E qual que é o da realidade Tá ligado? Qual que é uma foto do Google Ainda mais se você juntar Os efeitos de sombra De raio de sol De partículas De explosões Das granadas E tudo mais O jogo fica insano E a chuva também É uma das mais lindas Que eu já vi em um videogame Com detalhes até dos pingos Caindo no chão Em itens Nas poças É insano Então com certeza The Division 2 É um dos jogos mais bonitos do ano Até agora E principalmente Em relação a ambientação É um dos mais fotorrealistas Lançados esse ano E provando Que a From Software Não faz apenas jogos Com gráficos dark Cheio de sombra escurecido E quase meio emo Como Bloodborne Que são jogos bonitos Calma tá Bloodborne é lindo Mas A From Software Provou que ela consegue Fazer algo um pouco mais colorido Um pouco mais Alegre Com Sekiro Shadows Die Twice Que também tem gráficos insanos Se passa no estilo De Japão feudal Com muita Mas muita Fantasia E uma ambientação Incrível Realmente muito única Que só podia sair da mente Desses caras E você passa Desde vilarejos A áreas congeladas A florestas E tudo mais Tudo com muitos detalhes Uma direção de arte Incrível Cada cenário Parece uma pintura E designs De inimigos E personagens E principalmente De chefões Muito únicos Só toma cuidado Pra quando você ficar Observando alguma área Bonita Algum cenário E tal Você não acaba sendo Morto por algum inimigo Afinal morrer nesse jogo É igual pensar Tá ligado Mas não deixa de ser Um dos jogos mais bonitos Do ano até agora Com certeza Indo pra um gênero Diferente de jogo Gênero de luta Nós temos Mortal Kombat 11 Que foi uma evolução Incrível em relação Mortal Kombat X Mortal Kombat que cada vez mais Foi se tornando Com uma pegada Mais de realista Porque se a gente pegar Mortal Kombat 9 Por exemplo Lá da geração passada Os personagens Tinha uma pegada Um pouco menos realista Mais animação Podendo assim dizer E do X pro X Foi ficando cada vez Mais real mesmo Até que o X Chegamos a um ápice Que agora literalmente Parece um filme Que você está assistindo De Mortal Kombat Os gráficos Ficaram incríveis Os personagens Estão perfeitos Acho que são as melhores Versões As mais iradas De cada um deles Com mais detalhes E principalmente Se a gente for ver As cutscenes e tudo mais Com expressões faciais Animações perfeitas Se a gente for pegar Para falar de cada cenário De cada mapa do jogo Que são tudo inspiradíssimos Bonitos pra caramba Interativos Com coisa acontecendo No fundo Cheio de detalhes De partículas Poderes E cada poder dos personagens Os fatalities E tudo mais Fogo Sangue Pra tudo que é lado É realmente incrível Mortal Kombat 11 Tem uma das experiências Visuais mais incríveis Desse ano Realmente é de encher A tela De tanta coisa acontecendo Com a ação Que está rolando Chama a atenção De qualquer um Que estiver passando Perto de uma TV Que está rolando Mortal Kombat Pra mim É um dos jogos De luta mais bonitos Que eu já vi até hoje E pra finalizar Temos Days Gone Do Playstation 4 Que infelizmente Graças a ser um jogo Tão grande Em relação ao seu mundo aberto E com gráficos Tão bonitos Ele teve vários problemas Aí de bugs Quedas de FPS Até mesmo no P4 Pro Mas isso não tira o fato De que o jogo É realmente muito bonito Cara Days Gone É um jogo de mundo aberto Insano Com muitos detalhes Principalmente nos personagens Que são ultra detalhados Com detalhes na pele Na barba Sujeira no corpo Até o olho molhadinho Podemos assim dizer Com expressões faciais Incríveis E o mundo aberto Também é muito lindo Com várias áreas aí Que contam uma história Por si só E com elementos naturais Incríveis Como vegetação Neve Chuva Água Todas muito bonitas Fora que um detalhe Incrível desse jogo Que eu nunca tinha visto Em nenhum outro game Até mostrei isso No meu vídeo Que eu fiz aqui do canal Que é o vídeo de 5 detalhes Incríveis Que você não viu em Days Gone Clica no card pra assistir Ele tem um elemento do jogo Que toda vez que Começa a nevar Não é pré-escrito O jogo começa a desnevar Do nada E a neve vai tomando conta Do cenário E em pouco tempo Tá tudo encoberto de neve O seu personagem As casas Parece que realmente Mudou de estação Em instantes E isso é incrível Não é tipo assim Você chega em uma parte Da campanha E agora neva Não De repente pode começar a nevar Assim como de repente Pode começar a chover Em vários jogos Aqui a neve pode cair do nada E cobrir todo o cenário Mudar ele por completo O que é insano Muito bonito Então com certeza Apesar dos seus problemas De performance Days Gone É um dos jogos Mais bonitos do ano Com certeza Bom manos Então esses são os jogos Que segundo a minha opinião São os mais bonitos Do ano até agora Você concorda Com essa lista Para você Qual é o jogo Mais bonito de 2019 Nesse primeiro semestre Tem algum outro jogo Que poderia estar aqui Comente Já aproveita E se inscreve no canal São vídeos todos os dias Deixa o like Para ajudar E ativa esse sininho Para não perder Mais nenhuma notificação Enfim Muito obrigado Um grande abraço E aqui Fusdão do game E aí